Salve galera, canal DantasGames com mais um jogaço pra vocês Acabou de chegar, na verdade chegou ontem no Game Pass O Diablo 4 galera Então vou jogar aqui, minha primeira vez jogando o Diablo 4 né Gravando Eu vou escolher o personagem aqui, essa tela de criação de personagem Beleza, então vamos acompanhar essa minha campanha aí no Diablo 4 Vamos lá, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa as notificações E pra você que gosta do F1 Clash Lembrando galera, que a nova temporada, a previsão é pra maio Vamos embora Nós temos aqui ó, o Bárbaro Necromante Mago Renegado E Druida né Eu vou de Bárbaro Vamos ver o que é que vai daí Tem uma mulher aí, tem um homem né Deixa eu ver, deixa eu ver Vou personalizar muito não, quer dizer, vou tentar né Vou tentar não personalizar muito Que é o que é o rosto né Esse aqui é bocudo né Gostei desse aqui Cor dos olhos, amarelo Beleza Aqui é o que Eu não quero deixar muito cabelo não Porque eu quero que apareça Tudo isso aqui que tem no rosto Então, vou deixar ele careca velho Vou deixar ele careca Aqui pelos faciais né Aqui desse barro, a bigode, sobrancelha também ó Oi meu amor Pode até ser assim Deixa eu ver se tem só a sobrancelha velho Aqui ele tá com um pouquinho de barro acerrilhado Ah show, é isso aqui que eu quero E um amarelo bem forte Mas não tem né Então vai ser um vermelho mesmo Um laranja Cobre, cobre avermelhado Deixa isso aqui mesmo Vermelho né Beleza Aqui é a tatuagem né Marcas do corpo Oi meu filho Pode ser isso aqui Pode ser essa cor Pode ser essa Essa aqui Agora não Vai comer a coxinha que o papai trouxe Deixa eu ver Poxa, faltou os brincos velho Cadê o acessório Por que que não Ah tá aqui joias Ai tem a maquiagem também velho Pera aí Calma aí que faltou isso aqui velho Isso aqui ficou parecendo uma drag queen velho Com esse batonzão Ah eu gostei disso aqui velho Vou pegar, vou pegar Tá em cima da mesa Pode ser isso aqui Deixa eu ver Não, isso aqui tá estreloso Acho que vou deixar isso aqui Beleza Temporada três Temporada dos conchinhos Mais só um momento Agora É um momento Opa, vou te ir. Pronto, esse nome não vai não, foi, nome de herói é inválido, dantinha, pô, dantinhas não vai né velho, ah vai também, dantinha, tá dantinha, pronto. Vou colocar o fone de ouvido aqui, reino eterno, vamos nesse aqui, ah foi esse aqui né velho, eu sou iniciante aqui, a última vez que eu joguei O Diablo foi no Playstation, eu não sei se foi Playstation 1, se foi no Super Nintendo, tinha Diablo, não lembro velho, mas faz muitos anos que eu não jogo Diablo, faz o que uns 20 anos viu, por aí. Senta na cadeira aí galera, pega um cafezinho, um suquinho, um negócio e vamos ver esse início de game aí que tá muito massa viu, dublado aí em português, PR. Mais um campo de batalha do conflito eterno, um grupo secreto, os Horadrim, manteve os mortais em segurança, mas agora essa ordem antes poderosa é um mero resquício do que já foi, E os antigos criadores de santuário voltaram para tomar os corações humanos, esta é a história de sua queda. E o personagem que eu criei, exatamente igual, os gráficos não estão nem no máximo viu galera, Até porque a minha placa de vídeo é bem modesta, é uma GTX 1060 de 3GB apenas, mas esse jogo não é nem muito pesado, mas eu preferi deixar em alta em vez de no Ultra, eu deixei em alta as opções dos gráficos. Não, 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 não. Ih, rapaz, cadê o cavalo? Caraca, velho Nossa, tá com as tripas pra fora, velho Esse é um lobisomem ali, um lobo, né? Ei, tá, tô a chapágui, e parez que aí tá... Tá na neve, né? E, tá na neve, né? parece que a mão está ferida com sangue, mas não, é uma tatuagem as marcas que eu escolhi já anoiteceu está morrendo de frio, e é bem viva essa tinta dele, parece que foi lutada agora olha, quem for sensível recomendo não olhar algumas cenas pula mais lá para frente para game play bom, aqui galera já começa game play para valer agora, esse contorno verde aqui eu posso até alterar, eu não sei se é bom, se é ruim, posso alterar para uma cor, uma corzinha mais, deixa eu ver aqui, não lembro se é aqui é aqui, exibir realce do jogador, vou colocar uma mais fraca aqui não doa muito não, mas está bom nós temos que chegar ali, temos que chegar aqui, vou marcar isso aqui, já facilita também é aquele bicho, é aquele bicho, não é não tem nada, não tem nada, eu vou dar uma explorada aqui, opa vou dar uma explorada aqui, pode ser que tenha alguma coisa de interessante por aqui, vou olhando ali no mapa, é, tem uma coisa interessante aqui, olha o Marga aqui ó, peguei umas moedas aqui também, olha a trilha sonora do jogo velho, cabulosa né e deu ruim para esses caras aqui, deu ruim velho menino de vó, deixou vovó viu aqui, deixou e deixou legal viu, deixou mesmo aqui moedinha moedinha é legal que fica os par, ah, bairro não sei se o som do jogo está muito alto mas, é legal que fica as pegadas ali né ó agora eu clicando no mapa ele não vai, ah, não vai, eu tenho que apertar a letra M para ver o mapa interessante que você, evita até de você se perder ó, legião, 43 segundos, ih rapaz que diabo é isso aqui velho e, e aqui não está mostrando não ó, legião, ai 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 ó achar somente uma escopeta aqui, uma doze, um negócio né meu irmão, para facilitar a parada aqui eu estou no modo Waze né, para iniciante, olha tem mais coisa aqui, também não pego nada, é só poicaria, moedinha, uma, ó ó a estrada está bloqueada, deve melhorar quando a tempestade passar cara, um jogo dublado cara, português, com essa perfeição ai não é todo dia não, você chegou ao seu destino meu filho tem outro ali não? ele está lá vendo não sei se tem nas opções de você atacar e ele ficar atacando sozinho quem você já escolheu que eu estou apertando aqui na verdade não é igual a outros jogos que você escolhe alguém para atacar e ele fica atacando até matar né e os que tiverem próximo ele vai atacando depois também, talvez tenha até essa opção né, eu não sei bom aqui não tem mais nada né, acho que eu já vasculhei tudo e aquela legião, deixa eu ver ah, devia ser aquela ali né coisa pouca mesmo nada de mais e sem essa borda hein será que fica mais legal sem a borda o que vocês acham galera, comenta ai vocês gostaram mais com ou sem essa borda do personagem vou tirar aqui para ver vou tirar fica bem facinho né, de se perder deixa uma bordinha, só colocar uma borda preta vou ver se tem só para ficar um negócio mais realçado né estou na dúvida se eu jogo com ou sem borda ainda preto aqui quase preto né vamos ver ficou feio ficou estranho essa assim que está mal feito né acho que o verde ficava melhor ó deixa assim guardou as armas mais um vilarejo abandonado demônios em todos os lugares presas no escuro ele me mordeu eu tenho que ir ali mas eu gosto de dar uma explorada né eu sempre gosto de dar uma explorada essas moedinhas tem que pegar né tem que passar por cima para pegar oi carinha oi carinha dois de um metro tem um tem um churinho agora não papai vai já comprar viu oi carinha oi carinha dois de um metro é um churinho tem agora não papai vai já comprar viu muita coisa para interagir mas pouca coisa para descobrir por enquanto porão vamos logo lá na na missão mesmo né então deixa eu dar uma exploradinha aqui em baixo uma pedra olha esse ouro deixa eu ver, tem outro aqui vou ficar um pouco longe deixa eu só ver essa música aqui galera, talvez esteja até baixa para vocês não sei se eu diminui, não diminui não deixa eu ver volume, música não, reduzir não e aqui, tem nada né velho nada com nada dentro rapaz arrombar essa casa aqui para ver se tinha alguma coisa mais eu espero que esse ouro vala de alguma coisa aqui no início porque só pego isso aqui, vamos lá agora é aqui que é aquilo é aqui que é aquilo que recepção desculpe viajante você veio em um momento difícil este louco mal chegou na cidade e começou a causar problemas demônios demônios vertendo das ruínas matam todos nós matam todos nós do que ele está falando eu também estou querendo saber vem vem endemoniado cara não é porque ele viu o demônio e ficou meio coisado há uma agitação maligna nas ruínas ao norte aquele pobre monge deve ter entrado até mesmo um homem santo como ele ficou ver a porta atravessou ela olha fale com vany vany desculpe é um pouco apertado ainda é melhor que uma caverna você poderia nos proteger do que está lá fora não temos outro recurso ninguém deve viver com medo eu livrarei as velhas ruínas do mal mesmo? ah agradeço vany só tem uma coisa a dizer nível 2 só tem uma coisa a dizer vany o pai ta um pronto falei falei ai fica dano físico requer qualquer arma de conclusão requer arma de conclusão ih rapaz requer arma de empunhadura requer arma de corte eu vou nessa tira eu estou numa dúvida tremenda vamos lá vamos lá vamos embora vamos para essa ali no mapa ali parece o que uma loja de armas pera ai calma ai uma lojinha uma lojinha de arma calma ai só quero ver as caridades onde é essa arma de loja pelo amor de Deus onde é essa arma de loja é aqui dentro mesmo será? ali dentro não é ali dentro não é ali dentro é do lado ali estando escuro eu vou procurar isbel será que é aqui dentro? vamos ver isbel é esse carinha você tem que se proteger martelo de duas mãos trinta e sete de dano martelo né? martelo né? como é que é o modo de arma velho? eu tenho quanto? eu tenho mil... eu tenho tudo isso já? ah trinta e quatro trinta e quatro parece que é quase a mesma coisa velho zero noventa e quatorze zero noventa mais sete eu acho que vou ficar com essa que eu estou não vi nada de mais aqui tive essa armadura mas não tem poder do item quatorze poder do item quatorze poder do item quatorze é... mesma coisa praticamente machado de duas mãos corte é... corte espada corte isso aqui é... ah... isso aqui é conclusão velho ó machado de mão espada de duas mãos agora como é que eu troco velho? desequipar 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 vamos ver... vamos desequipar tudo mamãe está em cima da caixa vala meu Deus eu vendi foi vala meu Deus eu vendi sem querer vala vala jesus nossa senhora mamãe está em cima da caixa não mamãe não chegou ainda não mamãe está em cima da caixa ela vem já homem mas a bicha é braba viu essa arma aqui é... já pega ver se tem alguma coisa ali vou olhar vou olhar bora vamos vamos de licença vovó passar para o tempo vem 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 ela vem ela 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 cara eu não estou gostando desse contorno aqui vou colocar o verde mesmo seja meio fraco então assim tá bom o urso ártico vou colocar o fone aqui de novo deixa eu ver se eu troco de arma aqui vou colocar o fone aqui vou colocar o fone aqui vou colocar aqui eu não vou pegar aqui o fone aqui eu não vou pegar aqui mas o fone aqui Opa, uma luz Achei alguma coisa Olha, aumenta em 12 Eles bloqueiam o visual Eu estou com 51 de armadura Foi para 63, olha aí Valeu a pena Dá uma explorada aí Aqui eu já fui, será? Ouro Eu gosto de explorar Mais nada aqui Agora sim, vamos para a missão Vamos para a missão Vamos para o esqueleto não sei como é que altera rapaz de uma para outra opa outra luva, outra luva? essa aqui é pior urra papai, ai tem um arqueiro junto ai, toma ai fedorent da moleque vai que embora carne oi é mais lento né, essa arma mais, ela é mais letal nada não é nem aqui, tem um baú aqui machado de lenha, vamos pegar um machado aqui vamos ver aqui esse machado, machado, nossa senhora, mano o que é isso, mais 42 caraca velho, é louco, vai tá 38, vai pra 80, é vai pra 80 ah não, é porque no espaço do machado né, isso aqui é o que, isso aqui é martelo no espaço do machado não tinha nada então por isso que é mais 42 porque o dano dele é 42, tá certo esse é 37 esse é dano por segundo né poder 14, ah esse aqui é mais forte hein como é que eu coloco ele velho, não sei tem alguma maneira de trocar as armas, mas não sei como é velho e aqui inclusive eu fiquei sem poder de ataque não estou entendendo isso se eu coloco esse aqui também estou sem poder de ataque mas se eu coloco esse aqui hum, estranho espera porque bom, deixa eu ver aqui não estou entendendo essa parada velho é aqui deixa eu vir alguém aí pra a gente começar a usar a arma né já vou, já vou já vou então a gente e voltei eu estou encabulado com esse negócio ah velho, é porque atualizou né velho, era só uma questão de atualizar sair dessa ou é porque ele botou na mão agora né pode ser também isso mas enfim 43 deixa eu ver aqui 34 a 50 de danos por acerto e essa aqui é 38 a 56 é um pouquinho melhor né 30 30 valor de venda 34 é, vamos ficar com essa mesmo vamos ficar com essa vamos lá, se vai lá tá o fundo de novo até que o meu bebê me chama de novo né vamos lá vamos lá vamos acelerar né porque isso a gente passa dessa missão vai mata o inimigo com uma arma de Y para V desafios o que é isso? é mestre em armas concluído recentemente são os desafios né é no Y para ver essa tela tá estou no nível 3 já velho desafio recompensa meticulosa do título de jogador bom como a gente está com uma arma de corte aqui agora eu já sei que é de corte então é que arma de conclusão não posso velho era aqui que eu estava é velho não pode é que é arma de corte não ainda não aprendido né é que é uma arma de corte desfola o inimigo causando 2 de dano aplicando 20 de dano de sangramento né vamos fazer isso aqui velho aqui para desafio parece interessante né se tiver mais vida zero pontinho não sei também como é que build aqui né tinha que ver um vídeo aí bom vamos acelerar vamos acelerar vamos acelerar não sei se tem um desafio aqui como é mas rapaz olha os atos assim se amostrando rapaz oi uma calcita vamos ver essa calça poxa foi uma calça é só sistemática é 18 a mais ela é 13 essa aqui é 31 de poder nossa a gente está com 64 e vai para 82 ótimo 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 deixa eu ver isso aqui para ver o mapa né para cá não tem nada não não tem nada velho essa outra calça vamos ver se essa é melhor a mesma a mesma né 29 a mesma calça velho a mesma calça posso até vender para ganhar uma grana simbora amarrar 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 aqui não sei absolutamente nada na verdade só o básico de rpg agora que eu entendi que você só pode ter quatro poções né pelo menos por enquanto aqui né só posso ter quatro por 17 de vida instantaneamente e 35% da sua vida ao longo de três segundos não sei se isso aqui aumenta por enquanto só quatro né agora aqui não tem nada mesmo não aqui foi feio rapaz rapaz o joguinho para gostar de calça oi pouquinho melhor em pouquinho melhor 82 vai para 84 né isso lembrei agora só apertando o botão da direita já equipa né já peguei um bocado de equipamento já né vamos encher a vida aqui vamos encher a vida aqui poxa mano não foi nem precisa de barril será que estou perto de alguma coisa um ziquinho ai opa o que é isso o que é isso tá marcado vermelho velho o que é isso fogo ó que estranho isso aqui ó o que é isso aqui também ai meu deus nossa velho tô sentindo que tá se aproximando de algo maior viu ai papai olhando ali no mapa não tem nada não tem nada ai meu deus papai eu morro mano cachola eu morro mano cachola ok ai meu deus ai meu deus ai meu esse aqui destrói também, só destrói assim ó, não sabia não tá, que onda rapaz, acho que não tem nada nesses bichos não aparentemente não tem né eu já vim por aqui, não vim não bichos, ó botas, vamos ver aqui 10 a mais né vamos lá, vamos lá vai para 94 agora vai que embora, carnícia do demônio e é do demônio mesmo né uma clava né essa em relação a espada né, ele até destaca ali né agora eu queria entender velho, como é que troca a arma né não sei trocar ainda, vou ver nas opções aí depois como é que toca com certeza deve ter um botão aí para trocar, olha tem uma espada aí né vou ver essa espada aqui 33 de poder né a que a gente tá é caramba, 23 essa aqui é 23, poder do item poder do item 33, caraca 1,10 ataques por segundo essa aqui é 0,90 por segundo com mais 3 de dano de acerto crítico só ver se tem questão de qualidade das armas, acho que é por esse poder mesmo que mede né poder essa aqui é deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver essa aqui é 31 essa aqui é 13 31 essa aqui é 33 isso aqui é 33 o o o que é 20 é 33 rapaz isso estranho é bata aí com o chinelo O que está lançando essas magias, velho? Era esse aqui? Eita, tá bom, deixa no chão. Arraste e amplie. Ah, rapaz. E Demoinho, dano físico, requer qualquer arma do arsenal. Hum, custo de furo, 25. Sim. Ataca rapidamente Migos ao redor, causando morte de dano. Corte. Arma de corte. Canalizada. Concursão. Um. Isso aqui é tenso, hein? Vou mudar essa aqui, velho. Como eu não tenho ideia do que eu estou fazendo, né? Vou colocar essa aí. Ai, tem que usar, é? Mas o computão da direita? Oh. Seleção de arsenal, selecionar automaticamente. Como é, velho? Olha, deve ter algum botão aí para trocar a arma. Deixa eu ver aqui. Controles. Mover, interagir, espaços. Ativar a mesa, ativar o movimento. Espaço. Aí, espaço de habilidade principal. Hum? Melhor de ir, mover para baixo, mover, montaria, montaria, desmontar, 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 movimento automático, manter posição, portal. Roda de ações. Isso é no combate isso aqui, velho? Puxa, eu não estou vendo nada, velho. Referente a... Desmontar, movimento, manter portal, usar poção, roda de ações. Menu. Não, menu não, né? Combate. Merda. Não estou achando, cara. Entendi não, mas vamos embora. Vamos ver se a gente testa aqui. Precivo de mais folha. Ah, a folha deve ser isso aqui. É, com certeza, né? Então, tá. Cuidado, meu filho. O que vem aqui? Ainda não estou pronto. Aqui não tem para onde ir, não, mano. Tem um negócio ali, ó. Ponte curativa. Lá do outro lado, ó. É aqui, né? Devo estar chegando perto de algo maior, né? Passou um vulto aqui, meu irmão. Devo estar vendo coisas. Eu vi direito de um vulto. Doi. É, meu filho. É. O que? o papai tá jogando ele seca né velho só usa uma vez é isso só usa uma vez é meu filho é altamente periculoso dado aqui olha que coisa bem feita rapaziada e olha aí ó será que tem algum chefe aqui vamos ver né vamos ver eu vou dar uma rodeada ver se não tem olha os caixões ali a cadeira né cadeira ai meu Deus que susto Estou sem fúria Ai mano, entrei sem fúria Estava enchendo Envocou Envocou uns amigos Pera ai meu filho Fez cocô Ei bebê fez cocô Vamos ter que lavar Rapaz está terminando Estou matando aqui esse cara Enfim 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 Não, é aqui no jogo O pai tá dizendo tchau, qual o bicho que eu matei É, não é pra você não Acho que eu completei a missão, cara Foi, eu acho que eu completei, carinha Foi, diga aí Completei a missão, aí tem que sair lá do começo, velho Volta e para Já, já matei, carinha Deixa eu ver se eu peguei uma arma top aqui Olha, carinha Olha Olha Um monte de coisa eu peguei Calma aí, carinha Carinha Meu Deus Não, não tá escutando aí não Papai te iluda aí Olha Isso aqui Olha só, velho Tem isso aqui, né Isso aqui é aqui nessa posição Machado É maçã Maçã também Nesse mesmo local aqui Ele é Poder do 861 Poder do 861 Isso aqui é 50 Bom Em 43 o poder Foi com a 60 E é isso galera, acho que essa foi a primeira parte aí, né meu filho Filma 2 Filma 2 Diga aí, deixa o like Filma 2 Oi, diga, deixa o like galera Fala aqui com a gente Com o pessoal, com a galera Diga Galera Diga galera 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 Deixa o like O like É isso aí Valeu galera, um abraço Fica com Deus E não esqueça de ativar as notificações E se inscrever no canal, beleza Fui